Música Nas celebrações dos 47 anos do município de Paranaguara, o importante projeto Goiás Solidário chega no município, atendendo centenas de pessoas, liderado pelo deputado estadual José Machado. E o prefeito Barbosinha fala desse importante projeto. Paranaguara fazendo 47 anos, 47º aniversário, e quem ganha com isso é a nossa população. Goiás Solidário aí, quero agradecer ao deputado José Machado, mais a equipe, todos os médios envolvidos, obrigado aí, várias especialidades para atender a nossa população. Fala da programação do aniversário da cidade, Barbosinha. Uai, hoje, sexta-feira, estamos aqui recebendo essa equipe, sábado a gente já tem show também lá na Praça Rodoviária, temos também aí no domingo, a partir das 7 horas da manhã, o grande esperado, o nosso desfile cívico, e em seguida a gente vai ter o arroz carreteiro com o Gugu Nader, o deputado Gugu Nader, servir para toda a população. E na parte da tarde vai ter o futebol, lá no estádio Nicolau, e à noite, o encerramento do nosso aniversário da nossa cidade, onde estaremos cantando parabéns, juntamente com a dupla esperada também, Diego e Vitor Hugo. Na oportunidade, eu quero convidar todos, todos, todos que tiverem acesso às redes sociais, cidades, ciclo vizinhas, para que venham junto prestigiar o nosso aniversário da nossa cidade, e à noite, comemorar no encerramento daí com o Diego e Vitor Hugo, um grande show, o show mais esperado da região.